Fala pessoal, beleza? Estou fazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu estou ensinando como você está ativando ou desativando a gaveta de aplicativos Aí no seu dispositivo Ah, o que é a gaveta de aplicativos? É essa abazinha aqui pessoal Quando você puxa, tem acesso aí a todos os aplicativos do seu dispositivo Eu estou ensinando aí como você está ativando ou desativando essa gaveta Bom pessoal, estou usando aqui um A02S E para você estar ativando ou desativando a gaveta de aplicativos Você vai estar acessando aqui as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar acessando até a opção tela inicial Você clica aqui na opção tela inicial Aqui pessoal, em tela inicial, você vai clicar nessa primeira opção aqui Aparência da tela inicial Você clica nela E aqui pessoal, ele vai estar dando duas opções aí Tela inicial e de aplicativos Ou apenas a tela inicial Você clicando aqui em apenas a tela inicial Ele vai estar desativando a gaveta de aplicativos Você clica aqui em aplicar Agora quando você vem aqui, ele não tem mais aquela gaveta de aplicativos Ele tem acesso aqui a todos os aplicativos aqui do seu dispositivo Tudo na tela inicial Ele não tem mais aquela gaveta Você vem aqui, ele vai vir para uma aba de pesquisa E caso você queira estar ativando aí a aba de gaveta de aplicativos novamente Você vem em configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar vindo aqui na tela inicial Vai vir aqui em aparência da tela inicial E vai estar marcando a opção tela inicial e de aplicativos Você acessa ela Clica aqui em aplicar Pode ver que ela apareceu aqui A da tela inicial e a da gaveta de aplicativos Você clica aqui em aplicar E pronto pessoal, quando você vem aqui Agora na sua gaveta de aplicativos Que você puxar aqui para cima Vai ter acesso aí novamente A gaveta de aplicativos do seu dispositivo Simples e fácil, né pessoal? Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima